Antes da gente começar a jogar, deixa o seu like, se inscreve no canal para você me acompanhar todos os dias aqui no YouTube e também deixa o seu comentário, beleza? Agora, bora jogar, tamo junto, bora, bora! Então, minha rapazinha, eu tô começando agora, porque é o seguinte, eu tava gravando, mas o que aconteceu, rapazinha? É que o aplicativo descarregou, bem na hora, eu tô fazendo o clorinha, o aplicativo saiu no meu bug, então eu tô voltando aqui no meio, certo? Mas é isso aí, rapaziada, vamos aí, ó, tem filha que estou alijando ainda, beleza? Vamos continuar jogando, certo? Tem filha que estou alijando, folhinha, tá? Eu vou 괜찮ar, Sonho, Mozovelo roçando aí, Eu juro, eu juro, carayaca velo, tishou bem assim, Não tem idéia assim, meulamo, eu falei notei no seguinte, Então, família, eu estava dizendo o seguinte, mano, respeita seu pai e sua mãe, beleza? Outra coisa também, como cuidar dos seus amigos, veja sempre quem são os seus amigos do meu lado, certo? Porque se você muitas vezes pode pensar que tem amigo, não é? Ó, tem 14 pessoas no jogo, beleza? Então ela vai começar a fechar, é, caramba, eu estou subindo e aquela está fechando. Eu vou ficar fechando assim, mano, cadê? O que? Eu vou jogar assim, mano. Eu vi dois caresses, né, tá, velho? Dois. Juro, foi bem, velho. Eu subindo o mapa, né? Não, velho. Ele só foi assim? Eu estou vendo, né, tá, velho? Eu estou vendo o mapa, eu estou vendo o mapa. Caramba, eu vou ficar fechando, mano. E aí, cara, eu vou ficar fechando. Cadê você, né, velho? Eu vi, mano, eu vi, sei lá, eu vi, sei lá, eu vi, sei lá, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu vi. Mas tem que saber cadê você, velho. Cadê você, velho? Eu vou ficar fechando, eu vou subir. Não vou subir, não vou subir, uixi, aqui sempre tem gente Aqui é o lugar que tem pessoas, mano, tudo pra cima Aqui tem muita gente, família, muita gente Tem os pessoas junto, rapaziada, os pessoas junto, hein, mano Cadê, cadê vocês, rapaziada Não vou subir, mano, vou furar aqui Cuidado Não vou, não vou subir, não vou subir Ou seja, eu, eu vou subir Não vou subir, mano Vem aqui pra ver Vem aqui pra ver ae 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 ai jesus ai jesus ai jesus ai jesus porra meu filho vou morrer mesmo ai calma eu morri assim rapaziada naquele dia eu morri na terra caramba mano a gente morreu rapaziada vamos ver se ele ficar assim a nossa circulação subiu fofinho né mano vamos continuar aqui daquele jeito vamos ficar aqui vamos ficar aqui é isso ai galera deixo lá isso ai só me juros 1 1 2 2 2 1 2 2 2 3 2 2